É segunda-feira e vamos formando nesse instante pela tropical e fêmea maior e mais poderosa cruzada de amor e de fé do rádio. Tenha certeza que essa será a semana da sua benção, do seu milagre, da sua vitória. Não se depende da situação que você está vivendo, enfrentando, o motivo disso é perto do nosso coração. Mas eu tenho certeza que Deus te fez ouvir a nossa oração nesse exato momento, porque Ele quer que você ouça algo especial hoje aqui. Então, não perca um minuto sequer o nosso momento de fé dessa segunda-feira. Amém? Olha, nós temos uma grande concentração de fé e milagres, dia 14 de dezembro, minha gente, às 4 da tarde, no Parque Francisco Riso, na cidade de Embu das Artes. Então, coloquem na agenda, se organizem e estejam com a gente. Dia 14 de dezembro, às 4 da tarde, Parque Francisco Riso, Embu das Artes. Eu quero agora que você acompanhe comigo um testemunho que recebemos. Olá, Fabio Teruel. Aqui é a Clarice. Venho contar as tão abençoadas graças que eu tive. Através de alguns kits que eu comprei e também presenteei uma pessoa. E a primeira graça que eu tive foi a cura do câncer da minha mãe, pedindo, orando bastante. Ela foi, graças a Deus, ela foi curada. E aí, no decorrer de todo esse período, eu só tive graças. Adquiri três kits, dividi algumas coisas de kits com outras pessoas que também precisavam de graças e alcançaram também. E a minha última graça foi o meu apartamento com o meu noivo, que inclusive foi uma bênção também com o último kit. Que coisa tremenda. É isso que Deus tem feito na vida das pessoas que fazem uma aliança com Nossa Senhora Aparecida, adquirindo o kit da Mãe de Deus. Este é o novo kit, minha gente. O kit dos caminhos abertos. Depende de você olhar e não ver como, de que forma, de que maneira as coisas se resolveram, seus sonhos se realizarem. Ou tem algo emperrado na sua vida, uma promoção que não sai, um aumento do salário que não vem, uma oportunidade que não chega. Uma porta que não se abre, um processo que não anda, uma dor que não cessa, um relacionamento que não vinga. Este é o nó que Maria quer desatar. Então, hoje, faça uma aliança por esse nó. Eu tenho certeza que ele será desatado, sim, se você pensa ou imagina. Então, pega o telefone e liga. 0 prestadora 11 21 22 40 08. Ou manda pra gente um WhatsApp nesse mesmo número. Você que está acompanhando a gente pela internet, acesse agora o nosso site. loja.fabioteruel.com.br para adquirir o novo kit da Mãe de Deus Passa na Frente. São peças lindas, 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 que vão fortalecer a sua fé. Que vão agitar a semente de grandeza no seu interior. E eu tenho certeza que você testemunhará o incomum e improvável sobrenatural de Deus acontecendo também em sua vida. Olá, Fábio Teruel. Meu nome é Joana e eu moro no Jardim Hebron. Queria contar a bênçãos alcançada na minha casa. Minha filha queria conseguir um carro. Daí pra cá, Deus abençoou com muitas coisas. Ela conseguiu comprar um carro zero. Meu marido estava com problema no serviço. Tinha 14 anos, a firma estava fechando. Eu orei. Deus abençoou que o patrão mandou ele embora. Pagou os direitos dele direitinho. E eu só tenho bênção a contar. Muitas coisas boas aconteceram nas nossas vidas. Eu vou esperar também o seu testemunho aqui no ar. Então, hoje é o dia. Pega o telefone, já liga e adquira o kit dos caminhos abertos. Zero prestadora 11-21-2240-08. Você sentiu no seu coração o desejo de ter esse kit? Nada nem ninguém vai te impedir. Então, hoje, plante uma semente com um propósito definido específico. Hoje, faça um voto de fé com Nossa Senhora. Para esse nó que você precisa que seja desatado. Para esse caminho que você precisa que seja aberto. Para essa porta que você quer que se abra. Para essa resposta que você quer que chegue. Esta é a hora. E aí? Você vai ficar duvidando, escrevendo? Hoje vai fazer valer a sua fé. Então, pega o telefone. Zero prestadora 11-21-2240-08. Liga ou manda pra gente um WhatsApp. Se você está acompanhando a gente pela internet, acesse agora. loja.fabioteruel.com.br Um novo tempo está pra nascer Seu melhor momento já vai começar O que passou já é hora de esquecer Volte outra vez a sonhar Agora é hora de você voltar a crer De olhar pro mundo sem medo de viver A vida é bela e o que você precisa é ver Que Deus tem algo melhor pra você Vem ser seus dedos a mim Seus sonhos nunca desistir No vento melhor da vida E nunca morrer Com o vento não é possível Seu milagre vai acontecer Com o pau do tempo é Descubra o campeão que há em você Nada do que você passou Nada do que você passou ou sofreu Foi capaz de roubar O sonho que ele te deu A promessa ainda vive É só você acreditar O melhor da sua vida Já vai começar E já vai começar Vem ser seus dedos a mim Seus sonhos nunca desistir No vento melhor da vida E nos dá por mim Confesso que é possível Seu milagre vai acontecer Com o pau do tempo é Descubra o campeão que há em você Sabe, eu vejo hoje em dia Muitas pessoas sofrendo com depressão Ansiedade Ataque de pânico Sempre que algo as faz sair da rotina Ou sempre que alguma coisa Sai diferente do que elas tinham planejado A coisa se complica Mas você precisa entender Que a única coisa que a gente controla Realmente a nossa vida É a nossa reação a tudo o que acontece Nós, primeiro Não podemos fazer o tempo voltar Segundo Não conseguimos controlar Se vai chover Se fará sol Se terá trânsito ou não Se alguém será rude com a gente ou não Por isso Pare com essa tendência que você tem De sempre querer fugir dos problemas E de reprimir as suas emoções Pelo simples fato do medo De encarar o desconhecido De encarar a realidade Você precisa estar disposto A enfrentar os seus demônios internos Afim de vencê-los E se livrar deles Quanto mais você evitá-los Mais eles se agigantarão dentro de você E essas emoções reprimidas Realmente afetam o nosso corpo De maneiras muito visíveis Elas causam tensão nos músculos Estresse crônico Pressão alta Dor de cabeça Alopécia Enfim, por aí vai É por isso que você deve fazer um esforço Concentrado Para enfrentar tudo aquilo Que tem feito você Viver nesse mundo paralelo Eu sei Pode ser assustador Mas é absolutamente necessário Desde garoto Eu sempre fui muito tímido Inseguro Sempre tive dificuldades Para falar em público Quando eu não tinha jeito de escapar E era chamado para ir para a frente Da sala de aula Eu ficava vermelho Transpirava Me atrapalhava inteiro Queria acabar logo com aquilo Porque aquilo para mim Era como se fosse uma tortura Foi então que eu parei Para observar O que realmente estava fazendo Me comportar daquela maneira Percebi que eram Meus pensamentos errados Todas as vezes Que eu sabia que teria que Ir para a frente Da sala de aula Automaticamente Vinha o pensamento Ah cara Todo mundo vai reparar em você Todo mundo vai ficar rindo de você Afinal você é um sujeito Inseguro Inadequado Eu entendi Que o medo do que as pessoas Iam pensar de mim Se elas iriam me julgar Ou não É que me deixava Naquela neura Então de modo consciente Eu falei comigo mesmo Ô Fábio Cara Presta atenção Daqui a 10 anos Você provavelmente Nunca mais Vai ver ninguém Aqui dessa sala de aula O seu futuro também Não depende de nenhum deles Então Vai lá Foque apenas naquilo Que é preciso fazer E ponto final Foi quando eu enfrentei Quando eu encarei aquilo Que eu estava Fazendo tudo para evitar É que aquele demônio Que está me infernizando Começou a perder as suas forças Daquele momento em diante Eu não deixei mais Meus pensamentos Mandarem em mim E eu que passei A governar sobre eles O que eu quero dizer É que tudo Se tornará mais fácil Quando perceber Que é você Quem controla Os seus pensamentos E não o contrário Depressão Não Você não está com depressão Você está Permitindo que pensamentos Que te levam para baixo Morem em sua mente Ter pensamentos negativos Não significa Que a sua vida É um caos Significa apenas Que o inimigo Está fazendo você Ampliar Tudo aquilo Que ele sabe Que te faz sentir mal Na boa Você já perdeu Tempo demais Nessa paranoia Você é muito maior Do que você pensa Muito mais forte Do que você acredita Debaixo desses pensamentos Negativos Há uma pessoa incrível Com uma força tremenda Com um coração gigantesco Com um potencial ilimitado É que você É como eu Nós somos introvertidos Pessoas extrovertidas Elas realmente são melhores Para resolver os seus conflitos Por causa da sua natureza Sociável Extrovertida Elas buscam respostas Lá fora A gente A gente não A gente busca a resposta Aqui dentro A gente fica mastigando Ruminando coisas Que devem ser digeridas Rapidamente Mas enfim A mensagem que eu quero Passar para você No comecinho Da nossa oração é essa Da importância De você enfrentar Os seus problemas Em vez de tentar evitá-los Você pode de repente Achar que as respostas De tudo isso Estão em algum lugar Do mundo Mas não Estão aí Dentro de você Você nunca será capaz De criar mudanças duradouras Em sua vida Se antes promover Algumas mudanças Aí dentro Você pode de repente Achar que o problema É o seu relacionamento atual Mas você pode É se separar Começar um outro relacionamento Que nada vai mudar Enquanto algumas mudanças Não acontecerem dentro Você pode achar Que o problema É o seu trabalho atual Mas você pode mudar De emprego Ou você vai perceber Que apenas fez as águas Se acalmarem momentaneamente Na superfície Porque um pouco mais abaixo Aquela turbulência Louca, maluca Continua Se você não aprender A governar Sobre os seus pensamentos E olhar para tudo Com uma outra perspectiva Nada mudará Agora a boa notícia É que se você está nos ouvindo Nesse instante É só que você sabe sim Que algo em você Precisa ser mudado O fato de você estar nos ouvindo Significa que você entende Que uma parte da responsabilidade Pela sua situação atual É sua Então tudo que você precisa fazer É ir um pouco mais a fundo E tentar na verdade Descobrir E na sequência Eliminar Esse pensamento Ou esses pensamentos Que estão de verdade Te causando Essa depressão Essa ansiedade Essa inquietude Essa tristeza Eu acredito Que você já tenha Até uma ideia Do que seja Então o meu incentivo É para que você Faça esse reconhecimento E depois De deletar Do esse pensamento Ou esses pensamentos Você vigia Somente De modo constante Para que o menor sinal De que o inimigo Está tentando outra vez Plantar mentiras Aí dentro Você dê um soco No queixo dele E continue Afocado Concentrado 100% Apenas em tudo aquilo Que te anima Te encoraja E te fortalece Amém? Muito bem Vamos então começar A acompanhar Alguns dos muitos Testemunhos Que temos recebido Diariamente Você, Marinha Eu me agradeço Primeiramente A mãe de Deus E um certo dia Me falaram muito Da sua rádio Uma sobrinha minha até Comentou que ela Tinha achado a rádio E me passou E eu resolvi Começar a escutar Comprei o primeiro kit Para resumir a história Comprei o primeiro kit Da mãe de Deus E no kit Eu fiz as orações Pedindo a graça De resolver um problema sério Que eu estava na faculdade De valores altíssimos Que eu não consegui Resolver com ele De jeito nenhum E após eu ter comprado O kit Eu consegui resolver Consegui me formar Como enfermeira E outra graça Que eu tinha vindo Pedido também Seria aprender a dirigir Hoje eu estou dirigindo E sou enfermeira Eu quero agradecer A mãe de Deus E a você também Muito obrigada Por ser Que coisa tremenda Deus foi agindo Na sua vida Mas é assim mesmo Quando a gente Toma a decisão De seguir em frente A vida Vai tentar nos empurrar Para baixo Pessoas vão tentar Roubar os nossos sonhos Vamos tentar Inclusive ser convencidos A se contentar Com a vida medíocre Mas precisamos Adotar uma nova atitude E seguir em frente Acreditando que Tudo que Deus prometeu Vai acontecer E foi isso Exatamente que ela fez E por isso que foi Também abençoada Espírito do Senhor Colocando algo No meu coração Que é para você Ouça Muitas pessoas pensam Que felicidade Somente será possível Depois de alcançar Alguma coisa Mas é verdade É que deixar Para ser feliz amanhã É uma forma De ser infeliz Então Na boa Escolha ser feliz Hoje Enquanto você Mantém-se confiante E Deus assim Vai mudando as situações A seu favor Amém? Vem também No meu coração O que é para você Olha Uma coisa é certa Se você der poder demais A opinião das outras pessoas Você se tornará Um prisioneiro Nunca deixe Que a opinião de ninguém Altere a sua realidade Nunca sacrifique Quem você é Ou quem você deseja ser Só porque alguém Tem um problema com isso Amém? Você também Na linha Oranguagem Todos os dias A graça que você recebeu Eu estou ligando Para agradecer A graça que eu alcancei Eu sofri com meu companheiro Trinta anos Que ele vivia demais Nossa Senhora Estou fazendo os pedidos Comprando os kits Nossa Senhora me ajudou Que ele parou De beber Graças a Deus Eu só tenho a agradecer Muito obrigado Nossa Senhora Aparecida Muito obrigado Maria Você passou na fé Ô minha irmã Que coisa tremenda Libertação desse vício Maldito Terrível Você também está Acompanhando a gente De repente Orando já há um tempo Ainda não viu nada mudando Ouça Você pode de repente Achar mesmo Que o Senhor Está em silêncio Mas Deus não se esqueceu De você não Ele não se esqueceu Dos seus sonhos Das injustiças Que você sofreu E nem dos seus anos Sacrifício É apenas uma questão De tempo Para que você faça também A colheita das sementes Que até aqui tem plantado Amém E o Espírito do Senhor E o Espírito do Senhor Coloca no meu coração Você ouça É importante que você Seja seletivo Em suas batalhas Tenha em mente Que a sabedoria Não é apenas Saber quando se levantar E falar Mas quando sentar Sem silêncio E ouvir Por isso Pare de gastar tempo E energia Com coisas Que não vão acrescentar Absolutamente Nada em sua vida E nem te levar A lugar algum Amém Outro testemunho Você orando com a gente Todos os dias Meu nome é Davo Aqui da Liópolis O kit que eu comprei A gente A gente fez Da novembro Estava na segunda Era O engenheiro Da obra Ligou Chamando meu esposo Para trabalhar E já está Com três meses Que ele trabalha Já Para conseguir Terreno Para conseguir Nosso carro Para conseguir Emprego Para o meu marido São bênçãos Na nossa vida Oh minha irmã Você é uma guerreira Uma mulher de luz E um giga abençoada Quando você Dobra os joelhos Sua oração É capaz de atingir O céu Tocar o coração De Deus Então que você Continue sim Sendo luz Na sua casa No seu lar Na sua família Você também Está acompanhando a gente Toda a sua perspectiva Irá mudar Radicalmente Quando você perceber Que Deus está Em todas as suas Experiências diárias Mesmo Quando não somos Totalmente fiéis a ele Ele sempre é fiel A nós E o espírito De Deus Colocando meu coração Você olha As coisas boas Não vêm para aqueles Que esperam pelo caminho fácil Não Então pare de esperar Uma jornada fácil Para todos os seus objetivos Um dos momentos Mais importantes Da vida da gente É quando a gente Encontra a coragem De lutar Pelo que a gente Deseja e acredita É quando você Se determina A seguir em frente Que você cresce Avança Que a sua fé Se é giganta E desafios Até então Intransponíveis Acabam sendo superados Deus me colocou No meu coração Você olha O maior erro Que muitos de nós Cometemos É viver com medo Constante De cometermos erros Na boa Mas os erros Na vida São tão certos Quanto o pôr do sol Então Por que se angustiar Se preocupar Ou gastar energia Demais Apenas para tentar Evitar o inevitável A verdade É que você Não é realmente livre Até se dar a liberdade De cometer erros Então por favor Liberte-se Não seja tão radical Com você mesmo Não deixe que o medo De fracassar Te impeça De tentar E prosseguir Eu estou liberando O insistente O telefone Da Central da Fé Que é o 0 Prestadora 11 26 26 42 30 Para você ligar E colocar no colo de Maria Essa graça que você precisa O milagre que você necessita Se você depende Se acompanhando a gente Pelas redes sociais Escreva nos comentários Seu nome E essa graça Que você precisa Estaremos orando por você No final do mês Levando seu pedido Lá para a Basílica E deixando-lhe no altar Aos pés da Virgem Maria Nossa Senhora Vai acolhendo esses pedidos Mãe passa na frente E derrama sobre teu povo Agora Nesta hora Uma chuva tremenda E poderosa de bênçãos Gente Nossa Senhora já chegou Já está aí Abra as portas Para a Mãe de Jesus Entrar e repita comigo Essas palavras Vem Maria Vem Nossa Senhora Vem Santa Milagrosa Pode entrar Entra que essa casa É sua Nossa Senhora A minha casa É tão simples Tão modesta Tão pequena É um cantinho Tão humilde Tão pequenininho Mas este para mim É o meu reino Este para mim É o meu castelo Nossa Senhora Vem Nossa Senhora Traz de volta A paz que o necessito A saúde Que é minha maior riqueza A união E o diálogo Para todas as pessoas Que moram E que vivem Nesta casa Cubra meu lar E abençoa Minha família Com seu manto azul sagrado Nossa Senhora Cuida bem de mim Santa Mãe de Deus Desarte Todos os nós A minha vida Oh Nossa Senhora Abra a porta de emprego Para essa pessoa Que está há tanto tempo Mãe procurando Maria Restaura esse relacionamento Mãe esse casal Só tem brigado Brigado discutido Nossa Senhora Cuida dessa pessoa Que nos ouve Mãe doentinha Fazendo tratamento médico Cuida dessa outra Mãe que sente Uma solidão Tão grande No coração Mãe Cuida dessa outra Mãe que nos ouve Com pensamento Tão perdido Distante Nossa Senhora Aparecida Passa na frente Da vez dessa pessoa Que está nos ouvindo Enfrentando problemas Nossa Senhora Mãe que nos ouve Peça com fé Imagine agora Pai do seu lado Apertando bem forte Intercedendo a seu favor E antes que você pense Antes do que você Você até imagina Tudo terá Se resolvido Sabe No sistema legal Um tribunal Decidirá sobre um caso E dará o seu veredito Mas só porque você tem o veredito Não significa que é definitivo Você pode recorrer desse veredito Levando o caso A um tribunal superior Se eles o interpretarem De forma diferente Por terem mais autoridade Eles podem anular O que o tribunal De primeira instância decidiu Pode haver uma decisão De um tribunal estadual Um tribunal federal Todos podem de repente Ter interpretado o caso De uma maneira Mas se o supremo tribunal Entender de outra forma Então todas as decisões Anteriores serão anuladas Se tornam sem efeito O supremo tribunal É a mais alta autoridade Eles podem anular Qualquer decisão Da mesma forma Todos nós temos coisas Às vezes Que vêm contra a gente E que parecem permanentes Parece que a decisão É final Seu filho Sempre será viciado Você nunca conseguirá prosperar Você nunca ficará saudável Você nunca vai encontrar A pessoa certa Enfim Mas aqui está a chave Essa é a decisão Da corte inferior Eles não possuem A última palavra Existe um tribunal superior Que tem mais autoridade O nosso Deus É chamado De o Deus Altíssimo Ele sozinho É o supremo Ele pode anular Ou reverter Qualquer decisão Quando o tribunal inferior Lhe disser Que você nunca ficará bom Deus diz A minha palavra É que vale E eu digo Que a sua saúde Será restaurada Quando o tribunal inferior Ele disser Esquece Você já cometeu Muitos erros Nunca cumprirá O seu destino Deus diz A minha misericórdia É maior do que Qualquer erro Que você possa ter cometido O tribunal inferior Pode dizer Você nunca sairá Todas as dívidas Deus diz Decisão anulada Eu prometo Que você prosperará A ponto de ter Até para emprestar Então o meu convite No finalzinho Na nossa oração hoje É para que você não permita Que aquilo que o tribunal inferior Lhe diz Ou lhe disse Se torne palavra final E absoluta Na sua mente Não desanime Achando que essa situação Será permanente É algo apenas temporário A boa notícia É que o juiz Do seu caso A autoridade máxima Aquele que toma A adesão final Está ligado Intimamente com você Ele não é um brimo distante Um parente que você sabe Que possui Mas que nunca conheceu Não Ele é o seu pai celestial Você tem uma vantagem O juiz Está do seu lado Na bíblia O somista disse Quando os meus inimigos Contigo se defrontam Tropeçam E são destruídos Pois tu tens sustentado O meu direito E a minha causa Isso significa Que é a situação Que tanto tem te atormentado Tirado do seu sono Esse caso Que você considera Até perdido Deus hoje está dizendo Está em minhas mãos A decisão Final Está em minhas mãos E eu a reverteria A seu favor Então este é o meu veredito Você ganhará Esse processo Na justiça Você terá Saúde de volta As portas Que você precisa Irão se abrir A sua frente Já estou colocando As pessoas E as oportunidades Certas Diante de você Eu olho Para o meu passado Hoje E posso claramente ver Deus dever Tendo sentenças Quando eu fiquei Desempregado Endividado O gerente do banco Disse Que mesmo que eu Vivesse 100 anos Nunca pagaria O que eu devia Meu advogado Disse Esse é o seu fim Meu contador Disse Você nunca mais Irá se levantar Eu poderia ter Acreditado Naquelas mentiras Mas em meu espírito Eu podia ouvir Deus dizendo Ei Eles não tem A palavra final Eu É quem tenho E o meu veredito É que você terá Um grande destino Você não foi criado Para a mediocridade Você tem sementes E grandeza Em seu interior Eu me levantei Não apenas consegui Me livrar das dívidas Como Deus me abençoou Tanto A ponto De eu ter condições De montar um instituto Onde mensalmente Doamos toneladas De alimentos E milhares De latinhas De leite Por mês Isso nunca Teria acontecido Se não tivesse Descartado Todos aqueles Tribunais inferiores E acreditado Apenas no poder Supremo de Deus Você de repente Que está me ouvindo Nesse instante Pode quem sabe Não estar em um bom lugar Agora Mas sabe que Onde você está Não é quem você é E de onde você veio Também não pode limitar Até onde você chegará Como você começa Não é o que mais importa Como você termina É o que realmente importa E o mesmo Deus Que agiu em meus caminhos Que me trouxe até Uma vida de vitórias E abundância Está nesse exato momento Decretando em sua vida Você também Será aquele A definir um novo padrão Para a sua família Você será aquele Da sua família A ter a sua casa própria Será o primeiro Da sua família A ter um diploma universitário Será o primeiro A ter o seu próprio negócio Será aquele A levar a sua família A um novo nível Por isso Não aceite O que o tribunal inferior Está lhe dizendo Ei Você pode de repente Estar enfrentando Desafios que parecem Permanentes Sonhos que parecem Impossíveis Você não vê um caminho Mas não se preocupe Deus tem um jeito Ele sabe como fazer Você chegar de onde está Até onde deveria estar A Bíblia Diz o seguinte Você me resgatou De águas profundas E me libertou De inimigos poderosos Inimigos que eram Fortes demais para mim Você de repente Por conta própria Não seria capaz De vencer Essa doença Mas você não está Sozinho O Deus Altíssimo Está governando A seu favor E ele vai te salvar Das águas profundas Ele vai te livrar De inimigos Que você considera Hoje poderosos O tribunal inferior Pode lhe dizer Ah, esquece Apenas aceite isso Essa doença Esse problema Tudo isso é grande demais Essas pessoas São poderosas demais Não Deus está dizendo Nada disso É páreo para mim Eu estou prestes A virar as coisas A seu favor Eu estou prestes A reverter O que parecia Permanente Por isso Pare de falar Para Deus Do tamanho Dos seus problemas E passe a falar Para os seus problemas O quão grande É o seu Deus Na Bíblia Quando Satanás Queria testar Jó Ele teve primeiro Que pedir permissão A Deus Sabia disso? É por isso Que não temos Que ver preocupados Chateados Com medo Pois Deus está no trono Ele é o juiz Ele o tem na palma Da mão Às vezes Pensamos que é O oposto de Deus Às vezes pensamos Que o oposto de Deus É o inimigo Mas o inimigo Não é o oposto de Deus Nós temos quente Frio Luz Escuridão Bem Mal Esses sim São opostos iguais O inimigo Não é o oposto de Deus Se Satanás É um anjo caído Logo Quem o criou Foi Deus Portanto Deus é o Criador Ele é o Todo-Poderoso Não Satanás Ele não foi feito Em imagem e semelhança De Deus Você é que foi feito Em imagem e semelhança De Deus Por isso Pare de ver o inimigo Como sendo Essa força poderosa Capaz de poder Te impedir De controlar Ou determinar O seu destino Não Deus é o único Que tem esse poder O único poder Que Satanás tem É o poder Que você dá a ele Mais nenhum Mais nenhum Quando Jesus saiu do túmulo Ele pegou as chaves Da morte Do inferno Foi então Que disse Todo poder Foi dado a mim E esse poder Agora Estou dando a você Isso significa Que você é mais poderoso Do que qualquer força Que esteja tentando Te impedir Você pode estar Em uma luta Tremenda agora Mas o inimigo Já foi derrotado Deus disse Que você sempre irá Triunfar A palavra Afinal é dele E ele sempre irá Julgar tudo A seu favor Agora Tem algo que eu quero Que você entenda Muitas das coisas Com as quais lutamos Hoje em dia Estão em nossa vida Porque alguém Da nossa família No passado Abriu a porta Para o inimigo Ou seja Foram passadas Em nossa linhagem familiar É por isso que você Não entende O porquê Mas pode observar Você ou de repente Alguém da sua família Lutando hoje em dia Contra um vício A depressão Ou um temperamento difícil E são espíritos Que continuam sendo transmitidos De geração em geração Assim como podemos transmitir Traços físicos Ou seja Algo Na nossa aparência Coro dos olhos Cabelos Podemos também transmitir Atitudes Disfunções E comportamentos Destrutivos Na bíblia A esposa de Isaac A Rebeca Era desonesta Ela manipulava Os seus filhos Enganava o seu marido E um de seus filhos De nome Jacó Era exatamente como ela Ele era um enganador O tio de Jacó Tinha o mesmo problema Ele era desonesto Esse espírito Estava naquela família Parecia que seria Passado de geração em geração Mas um dia Um dia Deus Deus em sua misericórdia Disse Já chega Chega Eu estou pondo um fim A essa maldição geracional Jacó Se humilhou Admitiu que estava errado E Deus O mudou Tanto que o filho Do Jacó José Foi exatamente O inverso do pai Ele era um homem Íntegro Você não vai encontrar Nada de negativo Na escritura Sobre ele Nada O que aconteceu Fábio Deus disse Eu estou decretando Uma nova história Essa maldição Está quebrada Se você de repente Tem sofrido Com algumas coisas Que não começaram Com você Mas sim que vieram De alguém Da sua família Deus está nesse Dado instante Dizendo Eu estou decretando O fim Dessa sequência negativa O fim Dessa luta Dessa vício Dessa pobreza Dessa comportamento Dessa atitude Negativa Diante da vida Você será aquele A fazer a diferença Em sua família Eu conversei Com um homem Recentemente Ele lutou Contra o álcool Por mais de 40 anos Seu pai era alcoólatra Seu avô também E ele tentou parar Muitas vezes Só que Sem sucesso Mas um dia Ele estava em seu carro Ouvindo a nossa oração Eu estava falando Sobre como Ser livre De que o inimigo Não pode Determinar o nosso destino Ele disse Que na hora Ela teve a sensação De que um óleo quente Estava sendo derramado Sobre ele Aquele dia em diante Ele nunca mais Colocou uma gota De álcool sequer Na boca Aquele espírito Que esteve em sua linhagem Familiar por gerações Foi repentinamente Quebrado Ei Você foi criado Para ser livre Para levar uma vida Plena Saudável Então Não aceite Como normal Uma disfunção Não se contente Com coisas Que são menos Que o melhor de Deus Há dois mil anos Atrás Jesus estava Pendurado na cruz Ele foi espancado Por soldados Humilhado Maltratado demais Parecia que estava Acabado Todo o inferno Estava ali comemorando Mas nos céus Deus não entrou em pânico Ele não disse Poxa Mas o que aconteceu O meu plano Não deu certo Não O tribunal inferior Disse que Jesus Tinha sido derrotado O tribunal superior Disse Eu É quem tenho A palavra final No terceiro dia No domingo seguinte Jesus saiu do túmulo Ele disse Eu sou aquele que vive Eu estava morto Mas agora estou vivo Para todos sempre Se Deus Pude anular a morte As forças A escuridão Você não acha Que Ele pode anular Tudo aquilo Que de repente está aí Te segurando Esses obstáculos Pode de repente Aparecer permanentes Mas em seu espírito Você precisa Ouvir Deus dizendo Nada disso É páreo para mim Eu é que tenho A palavra final Essa luta Essas dificuldades Esse vício Essa doença Essa disfunção Pode ter estado Em sua linhagem Familiar por gerações Mas este é um novo dia O Deus que governa Está prestes a acabar Com tudo isso Eu acredito E declaro Que nesse exato momento O óleo da cura Está sendo derramado Sobre você O óleo que quebra Correntes O óleo que desata nós O óleo que quebra Maldições Está sendo derramado Sobre você Eu creio E declaro Que nesse exato instante O Deus Todo poderoso Está quebrando Amarras Correntes Revertendo situações A seu favor Colocando seus inimigos Abaixo dos seus pés Eu acredito E declaro Que tudo aquilo Que te impediu No passado Não te impedirá Mais aqui pra frente Você Está entrando Em uma época De liberdade De abundância De vitórias E de prosperidade Em nome de Jesus Ei Você pode ter começado A ouvir a nossa oração Hoje Desanimado Queria até entregar Os pontos Por causa da escuridão Que você está vivendo Atualmente Mas creia Deus fez você Ouvir o rádio Hoje Só pra te dizer A luz Do seu domingo Já está chegando A sua própria Ressurreição A estar caminho O dia Nascimento O Brasil Dentro de mim Mas nada Faz perdido Me sinto tão perdido Construção Que não tem fim Senhor Muda-me Minha vida Sou Cheio De medo Sou Cheio De medo Eu sou Só Uma Criança Então Me pegue Seu Corro Senhor Apenas Me Enrola E a gente Às vezes Sente uma Criança Pedindo O colo De Deus O amor A atenção O carinho Dele O dia Nasceu De novo E outra vez Me encontro Com um vacio Dentro de mim Mas nada Faz sentido Me sinto tão perdido Confusão Que não tem fim Não tem fim Não tem fim Senhor Muda minha vida Estou tão cheio de medo Sofrendo Não se esqueceu de mim Me diga tudo aquilo que eu preciso ouvir Traz de volta A alegria A alegria que existia em mim Oh Senhor Vocês Senhor Senhor Muda minha vida Senhor Muda minha vida Não tem fim De medo Só um reino Cheio de medo Eu sou Sou Maria Santa Então me pegue em Seu corpo, Senhor Por que nós me vozes? Senhor, muda minha vida Estou tão cheio de medo Sou fervor e cheio de medo Eu sou uma criança Então me pegue em Seu colo, Senhor Me pegue em Seu colo, Senhor